e aí isso pode prejudicar que a gente deu mais espaço para os meganismos. Esse tema se conhece que mostra que o tempo fica nesse intervalo do ambiente, mas o que a gente observa na nossa rotina é que quando chegam para a gente vai ter uma barrigida descongelada, não permanecer uma barriga e tem uma eficiência muito baixa. Esse tipo de fatura servem por causa de muitas rotinas? Para ruim. No caso da rotina não, no caso da rotina é diferente. Quanto mais tem que você deixar ela lá na cadeira, você pode ter percebido os fatólicos. E mesmo que formou rotina, que a gente começou a rotina mais para a bactéria, mais para a bactéria. Fazer a rotina viral daquele espécie. Mas se você tem a proliferação entre os bactérios e outros fatólicos como os fundos lácteos, você pode ter a recuperação daquela rotina. Se você deixar ela na geladeira por muito tempo, não me lembro do caso disso agora, quanto tempo você pode deixar ela na geladeira e se aconselhar você deixar. No caso dos testes morados lácteos, no caso da urina, a gente aconselha sim congelar a amostra. Porque a gente quer preservação da telagem viral, no caso da rotina. Então, a urina a gente quer para congelar, mas o soro a gente não quer para congelar. Agora, em relação à locutura, infelizmente, não sei se você vai ficar em certo quanto tempo você deixa na geladeira, mas, associando a isso, quanto mais tempo você deixar. Você tem que armazenar e respirar. Tem que você ter. Você vai estar com a bactéria, as pessoas ali, as malvétuas virais, ou então, até outras bactérias que conseguir, com uma antagônia, essa bactéria que você está gostando. Então, vou prejudicar o estresse. E... É isso. Obrigada. Então, a gente vai começar agora a nossa discussão, uma vez, sobre a epidemia de vida. Doutora Serena Turck, pesquisadora da Fiocruz, e doutor Demólico Vila da Fiocruz, pesquisadora da Fiocruz. A gente... A gente... Aqui. Precisa se colocar aí o mesmo. Aí. Então... Ai, agora deixa eu só colocar ali na tela. Vamos abrir logo direita. Não, manda. Porque não vai falar o mesmo. Viu, por lá? É. Vou colocar aqui, visualizar. E aí, na hora de tela cheia. Vai. Vou colocar lá. A gente pode passar no... A gente pode passar no... Não pode ficar aqui, né? Qual que é o problema? É por conta do vídeo. Acho que sim. Mas se você fizer... Mas se você fizer o vídeo... Eu prefiro. A gente pode passar no vídeo. Ah... É bom dia ou não? 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 É bom dia ou não. É bom dia ou não? É bom dia ou não? É bom dia ou não? que é a nossa colega pesquisadora na Fiocruz, e dizer também que tanto eu quanto o demócrito somos partes do primeiro grupo, da primeira rede de pesquisa instituída ainda em 2015, antes de Zika ser considerada uma doença teratogênica, para investigar os casos de microseclaria epidêmica. Nosso grupo se chama MERG, que é Microseclaria Epidêmica Research Group, e é formado por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Estadual de Pernambuco. Tivemos também uma participação muito importante dos pesquisadores da Long School of Hygiene and Tropical Medicine, e também da Escola de Pittsburgh, e a sede desse grupo, até hoje, é o Instituto Agilomaralhães, no qual nós trabalhamos. Como que é? Bom, então, a gente, nesse convite, tiveram algumas provocações. Nessa mesa, a gente deveria dizer qual foi a resposta à epidemia de microseclaria, não é? Associada a essa infecção pelo vírus Zika em gestantes. A outra pergunta do que fazer diferente, que é o que cada epidemia, ela tem em si um contexto, uma característica, e a epidemia da síndrome congênita de Zika, ela teve, para mim, uma principal diferença, que era uma epidemia de causa desconhecida. Eu acho que, raras vezes, a gente tem oportunidade de trabalhar como clínico ou como epidemiologista numa epidemia de causa desconhecida, que foi exatamente o que ocorreu aqui. E depois, a colaboração entre hospitais e institutos de pesquisa. Então, eu vou começar contando um pouco para vocês qual foi a nossa experiência enquanto grupo, quais foram os nossos objetivos iniciais, e como é que a gente procedeu durante a fase epidêmica, em relação à epidemia de pesquisa próximo, por favor. Por isso, eu gosto sempre de passar os antecedentes, porque foi em agosto, se a gente imagina que isso apenas quatro anos e pouco atrás, começou essa percepção do aumento de número de casos. E, mais do que essa percepção, eu acho que houve, sim, a conta do sistema, quer dizer, os médicos que atuavam na conta do sistema, as neurologistas que estavam lá, elas perceberam um aumento de casos muito maior do que elas atendiam, de crianças microcefáricas graves, isso foi suficiente, e mobilizou esse grupo para que eles, na beira do leito ou na clínica sua cotidiana, fossem à secretaria fazer essa notificação. Então, eu posso sempre dizer que, quando a gente está falando de pesquisa clínica, aqui não é nem pesquisa, é a percepção de um bom clínico, de pessoas que são especialistas em alguma área, que veem uma situação que eles dizem, olha, esse é um evento, que é um evento diferente do evento que eu percebo, e é grave o suficiente para que eu tenha que chamar, né, a secretaria, o setor de vigilância. Então, todo esse encadeamento foi muito rápido. Vocês veem, em agosto, se tem esse aumento do número de casos, desse aglomerado de número de casos de microcefáricos graves, a secretaria recebe essa notificação, ela discute com o Ministério da Saúde, que diz, olha, a aparência tanto de imagem desses casos e a característica é de uma síndrome infecciosa congênita, mas o diagnóstico das síndromes infecciosas conhecidas, laboratorialmente, eles não, os resultados são negativos. Então, pode existir outras coisas. E se começa o início de investigação epidemiológica da Secretaria do Ministério da OPAS, e foi nesse momento que a OPAS, a Secretaria de Saúde e o Ministério, entram em contato com o Instituto Agel Magalhães, que é um braço de pesquisa da Teocruz aqui no Estado, e que nós, como grupo, nos reunimos pela primeira vez e começamos a trabalhar em cima das questões de pesquisa. Então, vocês veem que isso acontece em Recife e que depende daquilo que eu gosto de repetir isso, da questão clínica. Se não tiver uma boa estrutura de funcionamento, seja de ambulatório, seja de hospital, possivelmente essa epidemia poderia demorar muito mais a ser identificada, a ser vista e ter resultados sobre que associação era essa próxima. Então, aí a gente vê que a emergência de saúde pública do Brasil, ele também faz, vamos dizer assim, um grande, a iniciativa internacional, a gente vê esse quadro aqui, essa fotografia da doutora Margaret Chan, que é a diretora da Organização Mundial de Saúde, que ela vem a Recife e vem a conhecer as instituições, mas o que eu gosto nessa, de mostrar nesse slide, que até então as arboviroses, a gente conhecia nas propagandas, como um esquito a ser combatido. E é a primeira vez que surge, em novembro, esse, vamos dizer, folder do Ministério da Saúde, colocando nas arboviroses uma mulher grávida. Então, é pela primeira vez que as arboviroses no nosso meio, ela passa a ter esse aspecto que é, de uma certa forma, inusitável e assustador, que é o fato de um vírus, de um flavivírus, ser também um vírus cartogêneo, que era uma informação que até então era desconhecida e, no princípio, muito, vamos dizer assim, muito negada. Não se havia evidências suficientes para isso. Então, toda essa construção de evidência, todo esse pensamento epidemiológico, ele foi feito, tanto a criação de hipóteses, como tudo foi feito aqui, pelos médicos, pelos clínicos e pelos epidemiologistas. O que a gente pode dizer é o seguinte, o que significa uma emergência de saúde pública, tanto nacional quanto internacional? Eu acho que isso é muito importante, porque uma emergência, ela tem uns critérios que elas têm que ser checados para que o governo, os governos, digam que aquilo é uma emergência. Então, para ser uma emergência, tem que ser um evento extraordinário do ponto de vista de gravidade. Seguramente, a microcefalia se enquadra nesse perfil. Eram quadros microcefáricos graves de causa desconhecida. Extraordinário, com certeza. Segundo, tem risco de transmissão para outros países. Também tinha, porque se isso fosse realmente zika, se fosse uma matriz zika, ou qualquer outra concepida que pudesse ter esse efeito de... É a resposta. Então, em emergências, você precisa de uma resposta coordenada. Seja uma resposta coordenada em nível local, seja uma resposta... Agora, do ponto de vista prático, quando eles me perguntam, o fim de um trabalho exaustivo, que daí para frente tem condição de abrir as portas em relação ao financiamento e as coordenações e os projetos de pesquisa têm que ser feitos, têm que ser aprovados, mas a rapidez com que esses projetos são aprovados, ela passa a ser muito maior. Então, tudo recebe o selo que a gente chama de fast track, de encaminhamento rápido. E todos os organismos internacionais de saúde e todos os comitês de ética e pesquisa, eles já sabem que aquele encaminhamento rápido no contexto de uma emergência de saúde pública tem que ser realizado em dias ou semanas. Então, faz uma enorme diferença quando um evento é epidêmico e que há uma declaração de emergência. Então, só para voltar um pouco, porque eu acho que a doutora Lúcia Brito já pôs um pouco a história, mas do ponto de vista epidemiológico, o que interessava para a gente ver em relação ao vírus zíper? Que de 1952, quase até 2013, 70 anos, a gente pensava na doença como um ciclo selvático. Era alguma coisa, era uma zoonose, era de animal, era uma doença animal, tinha pouca referência nos livros de epidemiologia. Se estudava muito pouco zíper, por quê? Porque os casos que tinham, a gente imaginava que era esse que a gente chama de espirro, esse spillover, que era alguma pessoa que entrava em contato com aquele reino animal, sei lá, ia para uma floresta da África e ficava infectada, e que achava-se que os homens eram hospedeiros, vamos dizer, um mau hospedeiro, que era um hospedeiro de fim de linha, que a gente chamava. Então, que não havia possibilidade do ciclo humano, mesmo com a presença do mosquito. Mas o que que se começou a ver em 2013, 2014? Começaram a aparecer epidemias, e epidemias importantes em alguns locais. Então, se viu, opa, tem uma alerta aqui, essa luzinha vermelha que acendeu, tem um alerta. Mas as epidemias anteriores foram em pequenas ilhas ou pequenos arquipélagos, que o maior dele, que era a polícia francesa, o total de população daquela ilha era os 100 mil habitantes. Quer dizer, é menor do que um bairro de Recife. Então, o que se teve depois daquelas epidemias foi um aumento de casos de Guilain-Parré, mas não tinham se notificado nenhum caso de infecção com gênero. Então, chega esse vírus no Brasil, né, 2015, a doutora Lúcia mostrou os casos no começo do ano de síndrome de Guilain-Parré, tá, então é possível que tenha se atingido um volume enorme na população suficiente para aparecer os casos de síndrome congênita de Zika em grande quantidade, porque era uma enorme população suscetível pela primeira vez. Então, a gente está lá agora construindo esse ciclo urbano com todas as suas características. O vírus Zika, que está numa epidemia de doenças que era considerado menos importante ou menos grave do ponto de vista da infecção humana, passa a ter um aglomerado de casos de Guilain-Parré próximo à fase aguda e seis, sete meses depois esse aglomerado de casos de microcefalia. Eu sempre fico entusiasmada com isso porque eu acho que isso é tão espetacular do ponto de vista. Imaginar que no século XXI, toda a tecnologia que tem, né, ainda os vírus, ao entrar numa população suscetível em grande quantidade, uma árvore virosa, então você tem um mosquito aedes, que é extremamente domicilado, o que você pode fazer em relação à população? Você pode aparecer uma série de eventos que eram considerados ou não considerados e passam a existir devido a esse ambiente urbano e essa possibilidade de transmissão interurbana. Bom, então, o que é que o nosso grupo em 2015, antes da epidemia ser considerada epidemia, se propôs? Nós tínhamos pelo menos dois tipos de foco. Um era descrever os casos. Primeiro, porque você tem que caracterizar aqueles casos, fazer o diagnóstico diferencial. Então, aqui eu apresento um dos primeiros artigos que chamam descrição inicial, era uma doença que não tinha nome, inunda. Então, vocês veem que o autor principal desse artigo está sentado aqui à minha direita, que é o professor Demócrata, e ele, a gente tinha que pôr presumíveis casos, ou série de casos de síndrome da zika congênita, porque esse nome não existia na literatura médica, não se tinha isso catalogado, não se tinha isso no CID. um segundo artigo só para exemplo aqui, a gente trouxe esse achados tomográficos que saem no England, e depois uma série, em 2016, a gente já tinha catalogado mais de 150 casos com exames laboratoriais que saem no Emerging Infectious Disease. Só para dizer, eu trouxe a lista dos artigos publicados, aqui uma cópia, se vocês quiserem, para ver qual foi o encadeamento, a gente não tem tempo para colocar todos, mas fica aqui, se alguém tiver interesse, pode pegar o próximo computador. E algumas coisas também, todo mundo que está aqui lembra, a polêmica que foi do larguicida que era colocado na água nos tanques, não era? Como é que chamava? Piriproxifem, virou uma, vamos dizer, é uma alta visibilidade, então tinham pessoas que iam para o jornal ou iam para as notas até que diziam, não, isso é questão do piriproxifem, e aí se criava um complicador enorme, vocês imaginam, o Ministério da Saúde tendo poucas, vamos dizer assim, formas de controle, uma delas sendo larguicida, e vocês dizem, não, larguicida que está causando essa microsefalia epidêmica, então era muito importante que a gente fizesse algum mais estudo, mesmo que se fosse de forma inicial, e a nossa colega Maria de Fátima Militão e o grupo, nós trabalhamos em cima de ver os locais onde eram colocados o piriproxifem, os tanques, não é? E o local onde tinham aparecido os casos de microcefalia, e via que as áreas eram completamente diferentes, quer dizer, Recife, onde tinha o maior número de casos, aqui não se jogava piriproxifem nos tanques de uso de água, então não havia uma correlação entre os locais onde o piriproxifem era usado e os casos disso. A outra coisa também que era muito clara é que o maior número de casos estava em piores áreas da cidade, o que significava dizer que também eram lugares mais afetados do ponto de vista de exposição aos vetores, o que fazia um pouco esse sentido da questão vetorial. Bom, mas o estudo que nos realmente foi encomendado pelo Ministério da Saúde, no qual nós nos debruçamos sobre ele no ano de 2016, foi um estudo de caso controle, que a gente precisava ver qual era a associação entre crianças microcefálicas e que tinham laboratório positivo e crianças não microcefálicas da mesma área. Então, esse foi uma encomenda do Ministério da Saúde, foi financiado pelo Ministério da Saúde de OPAS, e nós começamos a realizar esse estudo em 2016. Nesse estudo, eu acho que é mais do que uma colaboração entre os institutos de pesquisa e as unidades. Mesmo frente a uma epidemia, o número de casa ainda é pequeno, é um evento relativamente raro. Então, a gente teve que monitorar os oito principais hospitais da rede pública. Eu acho que mais do que colaboração, para mim, aqui, é a questão de que acordo de parceria você faz naquele momento. A Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, entendendo da emergência, fez um acordo por escrito com o Instituto de Pesquisa, liberando e autorizando que todos os hospitais entrassem nos hospitais da rede pública. Isso não nos limitou a esse acordo, cada hospital teve que ser negociado, as equipes de pesquisa que iam entrar, o que ia ser feito, o projeto já está aprovado pelo Comitê de Ética, já tinha uma equipe de mulheres que tinham trabalhado em projetos anteriores na área de saúde reprodutiva e que puderam rapidamente entrar em campo e fazer esse trabalho de campo. Então, de forma mais ou menos, a gente tinha um caso para dois controles, houve um momento que nos debruçamos em cima dos protocolos de pesquisa. Em janeiro de 2016, os protocolos já estavam disponíveis para ser realizados aqui, estavam também online para quem quisesse realizar em qualquer outro país traduzido para o inglês e para o espanhol, dando uma visibilidade máxima do que ia ser feito. O que eu me lembro, haviam duas questões muito importantes no estudo de caso controle. Uma delas é que os casos fossem selecionados ao nascimento, porque se esperasse que esses casos já fossem aqueles que já tiveram, já eram nascidos nos meses anteriores, eles podiam ter sido infectados em casa ou podia ser transmitido a tratamento vetorial a eles. Então, eu queria saber se era uma infecção congênita ou não e que infecção era essa. então isso nós tivemos que monitorar todos os hospitais e medir o perímetro cefálico de aproximadamente umas 12 mil crianças durante o período para separar aquelas que tinham microcefalia daquelas que não tinham microcefalia. Outra questão que era crucial era a questão da confirmação laboratorial. como a gente não sabia exatamente o que era tinha que pegar sorologia das mães ou colher soro de mães dos casos e dos controles e o licorcefalo raquidiano obviamente a gente só podia pegar dos casos que eram crianças que tinham perímetro cefálico a gente não ia fazer nenhuma intervenção em crianças que não crianças normais e os testes foram feitos todos os testes possíveis os moleculares e os sorológicos inclusive a soroneutralização por redução de placa que é o que permite um pouco distinguir o que é dengue do que é zika e foi assim que foi feito e a gente tinha o laboratório LAVIT que era o centro de referência e que já tinha uma experiência prévia por aqueles casos que a doutora Lúcia mostrou aqui no começo que no começo de 2015 eles já tinham isolado o vírus zika de pacientes com síndrome de vilain-barret então eles já tinham as técnicas prontas e já tinham esse encadeamento do laboratório feito e pronto para eles eu acho que já passei muito já se faz feito mais a mais a mais bom então o caso de controle a gente tinha que ver tanto eu já vou tentar resumir tanto tinha a importância de ver se zika estava não associada como é importante a gente saber os outros cofatores os outros cofatores olha larvicida piriproxifem risco nenhum entre casos de controles a vacina também que foi incriminada no momento também não tinha risco o álcool também não próximo e tinha um risco altíssimo tá de 73 vezes maior então crianças microcefálicas durante a epidemia tinham 73 vezes mais chances de estarem terem uma infecção ou terem tido uma infecção por zika que crianças não infectadas então assim realmente é um caso controle clássico que por isso houve muita repercussão na mídia nesse caso controle houve muito reconhecimento também acadêmico internacional em relação a esse caso controle bom hoje já falei sobre isso quer dizer o lavite tinha ex-expertise ele foi referência em relação a isso e dizer que atualmente nós fazemos parte do zika plan só que esse é um consórcio internacional que obviamente quando começou o zika plan quer dizer o merg já tinha feito os estudos de caso caso controle já está vindo a menos eu sempre penso assim que esses consórcios internacionais são aqueles grandes transatlânticos eles vão para lugares muito bons mas eles demoram muito a sair e serem equipados para andar durante a epidemia você tem que contar basicamente com os recursos nacionais e com as redes já estabelecidas para fazer andar e para ser rápido a forma de conseguir dizer que a primeira reunião do zika plan é aqui em Recife o lançamento vocês estão aqui na frente da UPE então vocês veem aqui tem 25 universidades do mundo inteiro aqui reunidos para fazer esse lançamento e para ver em loco o que significa síndrome congênita da zika porque o problema era daqui as questões eram daqui então é importante que os pesquisadores estrangeiros se eles querem estudar o assunto que eles venham conhecer também o assunto em campo em loco para entender o que acontece dizer que agora a gente já tem uma nova doença catalogada que é uma síndrome congênita da zika e esse eu queria muito repartir com vocês compartilhar esse é o dado do sistema de vigilância daqui de Pernambuco em preto é 2015 então vocês veem o pico da epidemia foi em 2015 em azul é 2016 você vê que o número de casos de síndrome congênita confirmada mas que não terminou a gente a epidemia sim terminou mas aí continuam tendo ainda casos esporádicos confirmados inclusive então não se imaginar que ao terminar uma epidemia acaba completamente a circulação viral nós temos hoje evidências não só da parte laboratorial que há ainda uma circulação viral e que casos esporádicos de síndrome congênita do zika ocorre então a gente aqui abre um leque de perguntas o que fazer então em relação ao controle do sistema de informação e dizer que esses são as crianças com 3, 4 anos de idade agora e que o acompanhamento dessas crianças dessas mães dessas famílias compreende também todo um campo de pesquisa e de trabalho só para a gente lembrar que as árvores elas existem em áreas onde a questão do saneamento onde a questão da distribuição de recursos é tão desigual como a nossa e dizer as nossas parcerias que vocês podem imaginar o volume de pesquisadores e de bolsistas que temos em relação a isso muito obrigada e desculpa ter passado um pouquinho de tempo mas a gente não é muito Aplausos Aplausos é esse então é um prestígio para a gente vocês estarem aqui para o vídeo então eu acho que é assim se a Lina colocou aqueles três pontos que foram as provocações montadas para a mesa tentar eu abordar eu destaquei um deles ali que foi o que a gente pode fazer diferente na próxima epidemia que eu acho que é a questão que a gente de fato não vai responder a minha apresentação vai seguindo um outro formato da Lina mas de complementar que vai falar um pouco dessa interação que a gente fez para trabalhar em resposta àquelas outras questões como trabalhar em conjunto com assistência e pesquisa em universidades e também como é como é que a gente se preparou para isso e tem umas provocações que eu vou fazer aqui para a gente refletir sobre o que é que a gente pode o que é que pode ser diferente o que é que a gente espera que seja diferente no futuro mas assim falando rapidamente aí eu vou fechar o foco um pouquinho da minha história pessoal de formação de pesquisador assim para a gente estar aqui e tirar algumas reflexões e também de como a gente se organizou então só falando aqui de políticas públicas como é que a gente pode estar preparado mesmo sem saber o que é que vem pela frente como aconteceu agora então assim eu vou chegar a abordar um pouquinho sobre como é que a gente como era a gente naquele momento da epidemia o que a gente tinha de bagagem para poder trabalhar com ela como é que a gente conseguia enfrentar isso e também trouxe aqui só uma informação a respeito que é o Regulamento Sanitar Internacional é um regulamento organizado pela OMS que foi esse protocolo foi discutido em 2005 e foi implantado em 2007 e desde então ele envolve mais de 160 países do mundo que tentam seguir um padrão de condutas para enfrentamento de crises sanitárias internacionais então é esse regulamento que orienta quando é que uma crise como a epidemia de interesse internacional como aconteceu em Sérgio já explicou o que é que determina você classificar uma epidemia nesse nível e quais as medidas que devem ser feitas mas ele principalmente orienta os países a seguirem algumas algumas medidas de preparação para estar pronto para um efeito desses na verdade os países tentam seguir esse regulamento e temos de estar preparados para o enfrentamento isso vai desde vigilância sanitária vigilância epidemiológica e assistência à saúde também de estar pronto então de certa forma existem políticas já internacionais que são incorporadas pelos países para também estar prontos é preciso ter política pública nesse sentido nessa orientação então agora voltando para aquele vié um pouco mais pessoal eu queria falar um pouquinho da minha história como pesquisador e como é que isso interferiu nesse momento como é que eu acabei me envolvendo nessa epidemia então por exemplo assim eu acho que uma coisa que se fala de política pública é o investimento em pesquisa então eu fiz meu doutorado eu terminei meu doutorado em 2002 e em 2006 e 2007 saiu uma série de editais nacionais estimulando pesquisa pedindo editais dirigidos para algumas doenças e então o que eu queria dar atenção desses editais é que foi aí que a gente conseguiu pela primeira vez quebrar a barreira de ter financiamentos depois e tinha também outros editais nacionais em 2007 que a gente também conseguiu financiamento era um edital nacional a gente concorria com o partido com projetos para atender questões que interessavam o Ministério da Saúde eram editais financiados pela Secretaria de Saúde então o que isso tem a ver com o que eu estou falando agora é o seguinte nessa ocasião eu já estava ligado para o programa de pós-graduação e a gente organizou aí a gente conseguiu três projetos financiados era uma faixa de mais ou menos 200 mil reais para cada edital para cada financiamento e como esse dinheiro que parece muito era relativamente pouco para a gente organizar o serviço a gente criou uma espécie de consórcio que é o embrião do que aconteceu depois na Zika que a gente criou um consórcio grupo AIDS Pernambuco que envolvia pesquisadores da Universidade de Pernambuco da Fiocruz da Universidade Federal de Pernambuco e da London School of Hydrogen e Troca Medicina então são os mesmos parceiros que lá na frente vão enfrentar a epidemia de Zika nesse grupo que a gente comprou e esses parceiros aqui então a gente fez um foi também um ganho de experiência de acompanhamento de pós a gente formou uma coorte de pacientes com HIV que acompanhamos por quase 10 anos e que cujos resultados desses projetos até 2017 a gente tinha publicado 34 artigos como consequência desses projetos pode passar o próximo então o que eu quero dizer é que isso foi uma resposta de política como incentivo a partir do Ministério da Saúde que abriu soltou editais com dinheiro para financiar perguntas pesquisas para responder perguntas que interessavam a eles mas que ao mesmo tempo formou grupos de pesquisa locais para dar a eles essa possibilidade de responder essas questões então isso chama de investimento de formação de pessoas porque nós estávamos ligados a um de pós-graduação como ainda estamos e nessa ocasião vários alunos de pós-graduação seis alunos de mestrado onze alunos de doutorado que se envolveram nessas pesquisas foram formados a partir dessas pesquisas de produtos secundários das pesquisas inclusive desse grupo três alunos fizeram mestrado e doutorado na sequência então além da gente estar tentando responder eu estava respondendo com produção científica essas questões a gente também estava formando química de pesquisadores jovens para trabalhar no futuro em pesquisa e passar para fora então outra coisa que me chama a atenção e que me lembra de falha pequena também antecede um pouquinho essa epidemia é que de oito pesquisadores que fizeram o núcleo principal do MEC naquela fase inicial que se alina quando foi chamada o alunos quatro de nós eu faço parte desse grupo aí dos oito havíamos feito pós-doutorado na London School of Hyde de Metropomedicina uma parceira nossa de pesquisa entre 2012 e 2014 veja nessa ocasião a gente não sabia nem que ZIC existia então a gente estava a gente estava trabalhando com pesquisas em AIDS a gente estava ganhando experiência com formação de coortes de pesquisa para acompanhamento de coortes de clínicas para acompanhamento e a gente estava se fortalecendo com um grupo de pesquisa então o resultado disso foi que a gente tinha um grupo com autonomia a gente tinha a gente formou parcerias com colaboração independência e trabalhando em nível de império de cordade e tinha um processo de internacionalização dos nossos programas de saúde de pós-graduação que dava a gente uma certa soberania porque a gente trabalhava com essa oportunidade então eu diria que a gente estava se preparando sem saber ainda por quê né pra quê e o grupo que era o AIDS Pernambuco ele se transformou quase que automaticamente por pequenas alterações de componentes no mérito né e ampliou suas parcerias nacionais e internacionais locais e internacional é isso que eu digo que a gente evoluiu num processo de preparação mas assim não é uma coisa individual a gente não pode dizer que é mérito individual das pessoas em políticas públicas voltadas a formar recursos humanos a liberar dinheiro a dar experiência pra esses pesquisadores avançarem nas pesquisas independente de qual era o tempo né e aí a gente agora retomando de onde Selina parou que ela falou da apresentação dela da formação do Merck e eu do amor de foco e das pesquisas iniciais a gente agora tá tocando três grandes grupos de coortes uma coorte de mulheres grandes com exantema que são recrutadas a partir do momento que elas são notificadas a vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado porque foi quase que imediatamente na condição que se desconfiou que havia essa conexão entre zíper e gestação que a Secretaria criou um sistema de vigilância de gestão com exantema essas mulheres também passaram a ser recrutadas para pesquisas para serem acompanhadas e também tem uma outra coorte de mulheres gestantes sem exantema recrutadas no primeiro trimestre da gravidez para a gente acompanhar e ver o desfecho e risco dessas mulheres terem crianças com algum desfecho desfavorável que possa ser associado ao vírus e o terceiro grupo de coorte é esse segredo muito profissional integrado de uma coorte de crianças expostas à infecção pelo vírus então as duas cores anteriores são coordenadas pelo professor Ricardo Chinense que faz parte do nosso grupo e essa de crianças que eu coordeno o objetivo desse estudo primeiro foi inicial criar uma plataforma de dados que armazenasse todo esse conjunto de informações que a gente estava captando do campo e caracterizar o objetivo científico era caracterizar o risco de síndrome da zípera congênita e de microcefalia em crianças que nasciam de mães infectadas e também descrever o espectro clínico e também aspectos do desenvolvimento do crescimento dessas crianças nos primeiros quatro anos de vida e também descrevendo aspectos da evolução clínica e das complicações da afecção pelo vírus esse quadro mostra essa figura mostra como a gente organizou a coorte aqui na fase inicial como é que essas crianças são agrupadas onde elas são onde se origina cada grupo o período de seguimento de cada criança ele baixa os desfechos principais que é a evolução do período cefálico aspectos clínicos e neurológicos das complicações e complicações mais importantes que a gente destaca aqui é a epilepsia alterações visuais e auditivas e até a letalidade dessas crianças eu vou passar muito rapidamente por essas imagens é pra mostrar como a gente se utilizou pra acompanhar essas crianças a gente tem organizado desde 2016 são mutirões serranais onde a gente coloca essas crianças numa unidade em uma das nossas parceiras que é a filmação de virtude e elas são avaliadas por toda a nossa equipe tanto neurologistas pediátricas hospital otorrinos então é uma avaliação multidisciplinar e nós temos os formais de coleta de dados e esses dados vão ser depositados no equipamento de dados que eu falei antes na plataforma então pode passar esses mutirões são como eu falei nós temos que trazer as crianças e a família às vezes a mãe os pais até o hospital e levamos de volta em casa isso tudo envolve um recurso financeiro que é dos recursos que nós fomos buscar em financiamento pode passar e eles fazem refeição lá porque passam para a maior parte do que eles que é lá no hospital temos uma parte das atividades que é feita na unidade de pesquisa clínica do hospital Oswaldo Cruz e também especificamente essa parte que é uma avaliação de degrupção que algumas crianças com índice avalia uma boa parte dessas crianças tem problemas de degrupção e eles têm desfagia então eles vão avaliar laboratorialmente também no passado pode passar e também avaliação urológica e uma avaliação do desenvolvimento nós tivemos dois laboratórios e avaliação do desenvolvimento que é um teste que é feito que é o chamado baby que às vezes passa duas horas avaliando uma criança vocês têm ideia de ter que treinar pessoal tivemos que abrir dois laboratórios e hoje a gente tem mais de 350 testes feitos nessas crianças que são crianças que são as crianças sem microcefalia avaliando as crianças que nasceram aparentemente normal aparentemente normais para verificar se elas tiveram um comprometimento menor do que a mesma sefalia mas que tenha comprometido no desenvolvimento intelectual e ali é só um panorama de como nossa equipe de campo de trabalho vai desde a área rural até toda a periferia da área rural de Recife num perímetro que vai de até 120, 125 quilômetros ao redor do Recife a gente vai buscar essas crianças para fazer a avaliação um slide que eu vou mostrar de resultado de artigo nosso é esse aqui é um artigo que foi publicado agora em 2019 que é pela gerente da coordenação por toda essa equipe aqui todo esse monte de autores ali em cima que nós fazemos parte também do consórcio ZicaPlan então esse o que me chama o que eu queria só chamar a atenção é que naquela página de lá do artigo é uma tabela que lista 27 artigos já produzidos pelo meio tem um artigo que cita como a gente está trabalhando e que cita a nossa produção científica então achei muito interessante trazer só para mostrar de forma resumida e é mais ou menos um pouco essa lista que a gente ainda está fazendo aqui que era impossível em 10 minutos apresentar aqui como é que a gente se organizou eu acho que tem um pouco prazer como é que a gente se organizou ao Cauê para responder a uma questão tão grave tão emergencial que a gente e aí eu acho que nesse momento agora interessa mesmo se abrir aos detalhes das publicações e se meter até esse momento outro tipo de publicação que a gente também está envolvido obviamente não somos nós que estamos escrevendo mas nós participamos em todas as fases de publicações técnicas de manuais desde manuais da Secretaria de Saúde do Estado manuais do Ministério da Saúde e também aquele outro lado de cima que é da OPAS tomando as técnicas com informações já obtidas em campo para aprimorar ou melhorar permitir a assistência adequada às crianças em diferentes regiões próximo e de novo já com aquelas experiências que nós tivemos antes do grupo AIDS a gente também envolveu alunos de mestrado e doutorado então atualmente nove teses de doutorado em andamento em diferentes programas cinco dissertações de mestrado inclusive com alunos também da Longa School lá na Inglaterra e seis de pós-doutorado que estão também em andamento trabalhando todos em conjunto e aí o que a gente pode fazer de diferente na próxima epidemia eu fiz uma reflexão aqui será que a gente já está fazendo alguma coisa diferente por exemplo quando eu era pesquisador em 2014 em 2015 a gente acreditava que o homem tinha chegado à lua e que a terra era redonda agora em 2019 o homem não foi mais para a lua que foi produzido no estúdio e até no ano assim as universidades do meu tempo de 2015 elas produziam pesquisa e formavam pesquisadores agora elas servem para plantar maconha e para fazer balcônia aqui está em piastro porque não é afirmação minha do início da educação então assim a gente tinha incentivo a pesquisa e tinha recursos e bolsas e tinha o programa de ciência em fronteira que foi o financiou a maior parte dos bolsistas de nosso grupo para ir fazer com a doutorada no exterior agora a nossa situação é de próximo nos orçamentos das universidades federais e ameaça de privatização que eu quero ver quais são as universidades privadas que vão investigar as próximas epidemias porque a gente não tem nenhuma em bovida e qual é uma verdadeira campanha de discrédito que a gente pesquisa e isso a gente tinha comunicação oficial de desastre por exemplo a secretaria de saúde tinha diariamente estava na televisão comunicando o que estava acontecendo e o que estava sendo feito a mesma coisa era o ministério da saúde agora a gente tem fake news e tem lives oficiosas ninguém vai entrar na imprensa formal e dizer o que está acontecendo aconteceu isso dentro da Amazônia aconteceu o desastre que ele estava no petróleo aconteceu o desastre de tomadinho e ninguém foi dizer o que estava acontecendo e até agora não é impulsado então a gente tinha democracia também naquele tempo é o que permitia a gente falar agora a gente ainda talvez tenha o restinho de democracia mas a gente está sendo ameaçado que não é sim e talvez eu não possa falar isso daqui a pouco e a gente talvez também eu possa denunciar se está havendo um problema de saúde pública que ameace o país porque aí a gente vai ter esse assunto então eu acho que a gente já está fazendo alguma coisa só não sei se vai melhor é o que eu podia trazer como reflexão para a gente pensar para a próxima epidemia e aí agora a gente está voltando para o passado para talvez na Idade Média e eu trouxe dois slides para a gente aqui e aqui a peste negra que foi dita como um castigo de Deus na Idade Média 1340 foi a epidemia da maior mortalidade da história da humanidade era no começo do século XIV que era a Idade Média e matou cerca de 60% da população europeia bom os cadáveres naquela época eram acumulados em fias até aconteceram os tempos massivos e isso tem provas em descobertas arqueológicas em Londres em Praga em Marsella também na França nessa ocasião ela era considerada como um castigo de Deus e a única maneira de se livrar disso essa Praga era ser perdoada então para ser perdoada eram escutidas cruzes nas portas das casas pedindo ao senhor que tivesse piedade pode passar o próximo os médicos se vestiam mais ou menos dessa forma aquele bico ali era uma máscara porque eles acreditavam que a doença era transmitida pelos aromas então se botava ali algumas coisas que melhorassem o cheiro era coisa de flores e etc ali para proteger da infecção não era da infecção que não se considerava era dos aromas e uma das coisas que aconteceu é que os cristãos nessa ocasião acusaram os judeus de envenenar o abastecimento de água porque eram voados que surgiram voados é o nome da época de feitismo e que levou à destruição de todas as cidades judaicas da época naquela época na Europa foram praticamente destruídas porque eles achavam que os judeus estavam sendo eles estavam envenenando a água porque eles tinham tido menos casos entre os judeus provavelmente por causa dos hábitos de higiene que eles tinham que é pouco para isso então o que eu queria concluir é que só mostrando aí uma parte do nosso grupo de pesquisa do pessoal de campo de nossos parceiros de pesquisa aí se tornando normalmente alguns é que a gente tem que pensar como é que a gente se prepara para essas situações e o que é que a gente está acontecendo agora no Brasil obrigado Bom gente eu vou fazer minha fala mais rápida porque os dois são braços e aí eu vou tentar apresentar o que foi que aconteceu com relação às neurocombinoses não congênitas é a última apresentação que eu estou do livro ah sim bom então para contar a história rapidamente do que aconteceu naquela época tudo começou na verdade como você já já enfatizou antes da epidemia de microcefalia né então já em maio de 2015 houve uma primeira conversa mais ou menos informal entre a doutora Lúcia e outros médicos sobre essa ocorrência de aumento de casos de doenças neurocombinas agudas que poderiam estar associadas a alguma armovirose por quê? porque começou a se notar que muitos desses pacientes relatavam sintomas sugestivos de armovirose antes da ocorrência dessas síntomas neurocombinas e daí depois dessa primeira conversa houve uma reunião em Brasília no Ministério da Saúde como se instituíram os hospitais sentinelas para as medias armovirose que foram aqueles três hospitais aqui em Pernambu que o Dandir falou tem a hospital da restauração para a hospital e se instituiu também uma rede de laboratórios de referência para investigação laboratorial de armovirose e daí começou também a vir no final de 2015 já se detectou que poderia haver uma situação de emergência à saúde aqui na cidade e no Estado certo? veio a Secretaria de Saúde e no começo de 2016 começou a haver um interesse internacional no que estaria acontecendo e daí foi quando já tinha a questão da epidemia de Zika e aí esse interesse realmente deu um apelo muito grande de toda essa repercussão que todos já conhecem nesse interesse houve já uma primeira colaboração estabelecida com a Fiocruz basicamente com o departamento de virologia lá do qual faz parte e aí surgiu essa primeira publicação relatando essa observação de aumento de casos de doenças neurológicas agudas aqui no Nordeste Brasil especificamente em Recife que foi uma publicação que fez a doutora Lúcia com outros dois médicos dois clínicos envolvimento do pessoal de grupos de pesquisa vocês veem que o problema foi o primeiro sentido aonde se faz assistência à saúde eu não quero enfatizar e essa publicação saiu em dezembro de 2015 relatando já tudo o que vinha acontecendo desde o início do ano de 2015 desde maio bom e aí em 2016 começou a se instituir os consórcios com a colaboração internacional principalmente com o Zikaplan mas antes já existia um protocolo de pesquisa já instituído que já tinha sido enviado ao comitê-dia da Fiocruz para começar a se coletar esses dados sobre esses síndromes neurológicos que poderiam ser potencialmente associadas com o Zika uma peça-chave nessa cooperação entre instituições de assistência à saúde o serviço de saúde em instituição de pesquisa foi a doutora Fátima Militão que fez nem cantor e vi hoje e aí aconteceu a primeira reunião do Zikaplan em outubro de 2016 aqui em Recife como o Celina já comentou a segunda em Havana Cuba e a terceira em nove setembro de 2018 e esse ano a gente foi para a quarta em Cali Bom, então aqui é destacando os hospitais sem filéros que eu já comentei com vocês essa segunda publicação 70 publicações que eu estou mostrando são as relacionadas a esses casos de neuroflorvirose não congênitas todas elas a doutora Lúcia está aceita então essa primeira publicação relata os seis primeiros casos de neuroflorvirose não congênitas com o isolamento viral positivo em todos esses casos com a detecção do vírus em todos esses casos Bom, e aí com essa instituição dos consórcios com a União Europeia particularmente o Zikaplan dentro dos três consórcios o Zikaplan foi que abortou mais aqui na cidade que conduziu essa pesquisa com neuroflorvirose não congênitas e aí instituiu o estudo de caso controle prospectivo que investiga associação de infecção com Zika e doença neurológica aguda certo? Cujo centro em Recife foi o hospital da restauração tem outros centros em Rio de Janeiro Os primeiros casos desse já já soube essa colaboração estão publicados na blog Neglected Tropical Disease em 2018 posso passar lá por favor onde nós temos 35 casos dos quais 22 foram arco-vírus positivos eu acho que tem outros bom depois disso a doutora publicou aquele artigo das três fatos em Rio de Janeiro que a gente já apresentou e o estudo de caso controle já está na fase final de análise de dados para antes de ser publicado e já aqui em Recife conta com 203 casos de doenças neurológicas agudas esse que o doutor já apresentou para vocês também e para finalizar nós produzimos também uma revisão sistemática sobre o quadro clínico pode passar e a fisiológica onde a gente observou analisando 35 artigos em Guilhambarré pós-zica vírus que a maioria dos pacientes possuem uma síndrome de Guilhambarré sensório-coloura com paralisia facial e um padrão de realização na eletroenobiografia e que tem um padrão de evolução da doença compatível com um mecanismo pós-infeccioso bom então o que a gente quer destacar é que a importância do papel do serviço de saúde na epidemiologia vírgica por isso que o público alto desse workshop é os profissionais de saúde por quê? porque é um serviço de saúde que se faz identificação dos casos que se faz a notificação da vigilância epidemiológica que se faz a condução diagnóstica e terapêutica nesses casos o serviço de saúde tem um papel importante como multiplicador do conhecimento inclusive em serviços privados e paralocalizados localidades distantes utilizando-se da tecnologia atual como em conferências por exemplo isso tudo foi realizado nesse percurso dos pessoas até aqui e que o serviço de saúde é importantíssimo como ponto de partida para desenvolver pesquisas e até mesmo uma linha de pesquisa o que fazer diferente da próxima epidemia talvez alguns pontos alguns pontos que doutora Lúcia na experiência que ela acumulou nesses últimos anos com a com vírus algumas sugestões que após perceber emergências em saúde entre pacientes adultos nós voltemos imediatamente a atenção para crianças e gestantes também e não esperemos que os casos comecem a acontecer entre crianças e gestantes para sim tomar uma providência resistir a sensação falanciosa como a Serena falou que o problema se resolveu enquanto o estado vem nesse comportamento sazonado e quando o vírus continua circulando entrou e provavelmente não vai sair mais como o vírus também por exemplo sempre atuar na prática clínica com um olhar epidemiológico doutora Lúcia repete muito isso o clínico tem que ter uma visão de epidemiologista lembrar que as arboviroses são fleomórficas que são pícuas ou seja estão por aí espalhadas em praticamente todos os países que é aquilo que doutora Lúcia tem que pensar se alguma coisa diferente a gente está detectando na nossa assistência clínica que algo está acontecendo com a população diferente lembrar das arboviroses então a mensagem que eu quero deixar para vocês é que a vida real corre nos serviços de saúde ou seja os casos das doenças mais incidentes e prevalentes se apresentam aos profissionais de saúde estes são os primeiros a identificar essa epidemia e a formular as primeiras encontras obrigada a nossa gente se a fome permitir vocês quiserem fazer as mudas mas também a gente pode responder lá fora conversar e estar bem bem à disposição para vocês posso falar eu gostei da provocação no demócrito e um provocador e um pesquisador de excelência e eu queria para vocês o seguinte que no começo a primeira fala que a gente teve sobre a rede eu fiquei muito incomodada e você queria dizer então a ciência pelo menos a ciência na saúde ela é construída no coletivo tá se alguém tem interesse e quer ser pesquisador tá eu há 40 anos atrás eu era bolsista de uma criação científica fazia todo o trabalho com os placentas e os petinhos com os patólogos analisarem aprendia a tratar do banco de dados depois fiz mestrado fiz medicina mestrado doutorado tentei me ligar as melhores pessoas e sempre tinha quando eu ia para fora aquela sensação de que tinha uma certa incompetência pelo fato de eu não conseguir captar recursos quando eu aprendi lá fora que é o seguinte existem linhas de pesquisa existem fomentos né e que você tem que seguir esses caminhos que são esses os caminhos eu fico pensando se alguém sozinho quer ser um neurocirurgião tá aí tudo bem mas ele vai precisar de equipes ele vai precisar de laboratório ele vai precisar de auxiliares então a pesquisa em si ela não é alguma coisa que pode ser feita de noite no final de semana ou sem continuidade ou independente seja das do local que capta os pacientes né independente não é um desejo individual é uma construção seja de um país ou seja dos grupos que trabalham é uma coisa que eu queria falar porque sempre me vem a ideia que há uma ideia que as pessoas individualmente na hora vaga elas vão ter oportunidade de sair uma ideia brilhante da cabeça fazer uma anotação e tal pesquisa é muito caro né é muito caro e é muito caro porque a formação dos recursos humanos ela é muito cara e ela tem que ser feita em continuidade que eu concordo plenamente se houver descontinuidade a gente vai ter esses hiatos né no país não só de produção de conhecimento mas eu acho até que de segurança nacional nós estamos falando de doenças graves na nossa área que é de doenças infecciosas você põe em risco a segurança da população não é à toa que nos países mais desenvolvidos os grupos que fazem doenças infecciosas estão vinculados à segurança dos países eles têm orçamentos especiais porque se entende que a população a sobrevivência da população depende disso então era esse assim a reflexão que eu queria deixar com vocês nada da minha prioridade sim obrigada mas a gente ataca depois do nosso avanço a gente vai conversar um pouco sobre essas questões que a minha trouxerinha falou né e como um dos outros não montar mas obviamente não mas dá umas direções e para que vocês entendam como fazer pesquisa da melhor forma inclusive falando sobre busca de fomento na qual não sou especialista não estou pensando agora não consigo nem ver mas está no bom caminho né obrigada gente obrigada então obrigada Tchau, tchau.